Valeu, torcedor! Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar de defesa, vamos falar de renovação do nosso sistema defensivo. Nas nossas lives que a gente faz diariamente aqui no canal, às 9h30 da noite, vocês sempre trazem à pauta a questão da renovação da defesa do Grêmio. A contratação de novos zagueiros, principalmente um zagueiro xerifão, que chegue para assumir a posição de Pedro Jeromel. O Jeromel tem contrato até o meio do ano com o Tricolor, ele já pensa na sua aposentadoria, mas não está descartado uma renovação por mais seis meses, até dezembro, ele participando de toda a temporada, claro, confirmando a sua situação clínica, que nesse primeiro momento parece estar legal. Então, o Jeromel pode ficar até o final do ano, mas a sua entrega física dentro de campo, a questão de chegar mais atrasado, não conseguir acompanhar, isso já começa a colocar uma dúvida na cabeça do torcedor. E a gente começa a pedir, claro, a entrada de Gustavo Martins. Afinal de contas, o Gustavo Martins é a grande promessa do Tricolor e o presidente Alberto Guerra ali no início do ano chegou a dizer, olha, a gente fez alguns movimentos para o Gustavo Martins ganhar oportunidades, ser titular no campeonato gaúcho e assim coloca ele na vitrine e ele também ganha experiência. Isso não se confirmou, isso não aconteceu. Os movimentos que o presidente fala seria a saída do Bruno Alves. Então o Grêmio não renova com o Bruno Alves para deixar o Gustavo ganhar mais oportunidades, não aconteceu e nesse primeiro momento o Jeromel tem sido titular do Tricolor. O nome que sempre volta à pauta e a torcida pede muito a contratação desse jogador é o nome de Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, ele está livre no mercado desde o fim do seu contrato com o Flamengo, em dezembro. Só que o Rodrigo Caio, apesar de ser um nome importante, um nome de grife, hoje muitos times gostariam de ter o Rodrigo Caio há um tempo atrás e hoje ele está livre e ele não consegue arrumar uma nova equipe. O Rodrigo Caio, ele tem um grande porém na sua carreira, no seu histórico, que é a questão das lesões. Ninguém discute a técnica do Felipe, ele é legal, é um baita de um jogador, show. Mas a continuidade do Felipe durante uma temporada é o que põe em xeque a sua contratação. O Felipe, ele surge no São Paulo, em 2019 ele se transfere para o Flamengo, lá ele faz um ano de 2019 espetacular, ele participa durante todos os jogos praticamente da Conquista do Brasileiro, da Copa Libertadores, acho que ele passou de 60 jogos, se eu não me engano, naquela temporada, foi titular absoluto, considerado o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro naquele ano. Depois, na temporada 2021, por conta da pandemia, se arrastou ali o Campeonato Brasileiro, ele já começa a sofrer com lesões. Naquele ano foram quatro lesões diferentes. Em 2021, ele, com muitas dores, acaba passando por uma cirurgia no joelho e voltou apenas em maio de 2022. Quando ele volta em maio de 2022, ele joga ali praticamente dois meses, um pouco menos, e ele sofre uma nova lesão. E aí ele passa por uma nova cirurgia e volta somente em janeiro de 2023. E aí quando ele volta, ele já não tem mais o lugar dele no time, ele acaba voltando como reserva, e assim foi a temporada, o último ano de contrato do Rodrigo Caio com o Flamengo. No ano passado, ele fez sete jogos com a camisa do Flamengo, entre Brasileirão e Libertadores. Foram cinco no Brasileiro e dois jogos na Libertadores. O Rodrigo Caio, ele perdeu muito espaço no último ano, muito por conta das suas consecutivas lesões. 2019, um ano espetacular. Todo mundo queria Rodrigo Caio. Depois, com as lesões, ele foi se perdendo, foi ficando pra trás e perdeu muito espaço. Ao todo, no Flamengo, ele teve 13 lesões. 13 lesões. O Grêmio não precisa de um jogador que é dúvida. O Grêmio hoje tem Natan, o garoto. O Grêmio tem Bruno Vini, tem o Rodrigo Eli, o Jeromel, o Kahneman e a grande promessa, que é Gustavo Martins. O Grêmio tem seis, seis zagueiros. De titulares, hoje, nós podemos considerar Gustavo Martins e Kahneman. Pra mim, essa seria a defesa do Grêmio hoje. E nós temos quatro jogadores considerados pra grupo. Então, o Grêmio não precisa de mais um jogador pra grupo. O Grêmio precisa de um jogador pra assumir a titularidade. Então, Rodrigo Caio não se encaixa. O Bruno, hoje pela manhã, durante uma entrevista pra Rádio Grenal, ele foi questionado sobre o nome do Rodrigo Caio, já que os torcedores pedem, não é só aqui comigo. Em outras lives, em outros canais, os torcedores pedem, e aí, o Rodrigo Caio, por que não vai atrás do Rodrigo Caio? Ele tá livre, ele tá livre, vai atrás. E o Bruno, ele falou, olha, a situação clínica do Rodrigo é uma situação complicada. Não é esse perfil que o Grêmio precisa. O Grêmio não precisa de mais um zagueiro pra grupo. O Grêmio precisa de um zagueiro titular. Ele não falou com essas palavras, mas ele citou a questão clínica do Rodrigo, e aí a gente já entende que o Rodrigo não se encaixa nessa procura, nessa busca do Grêmio pra mais um defensor. Então, Rodrigo Caio é um nome bem distante do Grêmio neste momento. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, tô de plantão com qualquer notícia que trago aqui no canal. E tu, apostaria em Rodrigo Caio? Eu não gostaria. Gostou do conteúdo? Gostou do canal? Quer patrocinar? DiogoAnunciar, arroba gmail.com. Manda tua mensagem, vamos conversar. E essa mente fecha um bom negócio aí. Valeu? Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!